Mishautra Nauza Rai, Ritessus Tumpo Yanauro Manuro Nafukimunwa Lawanatulai Anenauro Mihazaizari Chihuahua Nuzuzum Nathemaru Asaditaku Tribchamanahira Nanai, Eto Zoceri Nenzão, Simi Sima Atasu Nanai, Ata Tienau, Areswabka, Iviya Sunanau Anaya 29 Amém. 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 e e-mail de Isra God, e-mail de Lama Scott, e-mail de Isra God, e-mail de Isra God. Nambizanam nambizan Kha Thamana Amiuta Isi garefandasikawet Thamana Amiuta Dia nyawa saibamal, isaibazutu manoraks Paka batu mula, mamla, mamte, naraatsi, piluka Sinmang, fuka siyara, fuka rumuni, sultoka Hai naraun yang tabi sebebih, direndu, xandaraatsi lani Kha, refalazai namunen, nite nareman semanu nafayafandasara hanamenu Dia nyawa nafayafandasara hanamenu Dia nyawa naraatsi, zainu tupu inenglira Amna Fa, amdi mazutu kfaha raigawukun Andi nifafalu wikubuti Dia, izolutang Sinamua, natinamukata Nyawa nyawa ni petaniya Iti demanzara yagunami Fana kankuhila Demanzara yagunami Fana kankuhila Demanzara yagunami pati kira Simamukata Fa, nitemba yagunami jesus Temayna ilayayana Siapa izani Fa, fa nameluana Siapa, si mis pepeta Raha ni petupan ni rai januari Nuzirena Araksena saniluka Dia, mis pangatayanangu au Mba, isi na fipepani Demi silazana uwe Kwa tiku mantizi nijiru Dia, kutese, hangamba Habu wa yagun Fa, imu Jesu tena, mana nafaifani Nitena remanka, mana nafaifani Izae, varina amdiuta Izae, varina amdiuta Izae, varina amdiuta Izae, sugruini Izae, sugruini Izae, drunguta Detsen, pitantzana Izae, karazina, paraciana Masa, ha, tzikarabiyanga Pa, izonu, indokunuita etu Izae, suenana Wakti nijiru Izae, varina amdi Fa, khaam Simahai Turan, vua Rasa namni Anghaa Jentzika Nasuka jentzika Puisa kutai zan Fa, varina Nandramantra mazavetu zan Ni Ni Sifadau, vana Izae, tukniatau Deherita Aari, mahatista Teraka Ewa, natera Nemanja Sintimguna Izae, tu Ancuni Namun, jesus Tantetra Iti, abiyabiti Sinavita Sinavita Izae, tukni Tatauni Saitimula Sinavita Izae, tukni Tatauni Izae, tukni Izae, tukni Izae, tukni Izae, tukni Izae, tukni Izae, tukni Siae, tukni Izae, tukni não tem nada de mãos. E aí, o outro é o outro lado, o outro é o outro lado, mas o outro é o outro lado, o outro é o outro lado. O outro é o outro lado. O que é o que é o que é o que é? O que é isso? O que é o Senhor? E o que vocês acham? O que é isso? nós entendemos a nossa vida. Por que? Porque se sustenta a gente. Dizia, que você possa colocar a sua vida. Porque a gente sabe que elaedera. Então, Jesus, 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 que ele se empolgará para a fície, já se apanhará, que ela se apanhará para saber sobre a fície, que ele jamais apanhará se apanhará. O que é isso? a JUAN a a a a a Esse Senhor é o que você quer dizer, irá dizer, não vai ser você acreditar, não vai ser você queira, não vai ter que ver como você, não vai ter que ver você, não vai ser você eu. Este Senhor é o que eu quero dizer que você quer dizer. Isso é o que você quer dizer. Você quer dizer, eu tenho foco, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. A gente vai falar sobre isso. Não, não, não. . Não se lembra de Deus. Ele disse que ele disse que estava levando muito do mundo. E ele disse que ele não tinha nada de vida. Então eles contemple, os juízes, voltaram a partir do nosso cérebro. O que é isso? se não era aquela larga de cozinha para se plongeira quando era nilética nilética de suprosição satia na onda ha, aqui é o que voa não vê ha, desusiu zau, tinha desus, zau tinha desusiu se não era na rede pai, pai, não tinha nada de mar até não, fã, se eu puder encontrar lá, nilética vamos onde nasceu nilética de suprosição fã não tem lente casa de nal, asa batalha hau, desusiu hau, desusiu fã, desusiam já lá, zai, li, hebró, tu, faru, i, pú e zé, vai, quina, tam, chica, teu fã e, papé, xa, cara, urna, zai, já e, lá, tam, li, viá, ele, li, pona, mar nama, aqui, ulan, asa, já, matar, kamar, pe, a ou, niai, fã syisus, aliás, tam, tá, na kabarni, fã, marim c'il pai, zai, vai, chica, t'u, pán, lara c'il pai, afai, na, teo, pelatane c'il vulto, pagatau, hum, at, proquêta de nana medan, banque Você nunca vai ver se sente. Você já vai ver se você não é? Quando você não for mais uma pessoa, você não pode ter feito a pessoa. Não vai ser que você tenha. Mas você não faz mais tempo? Você não faz mais tempo? Você não faz tempo? Não faz tempo? Você não faz tempo? O homem que a gente não vai precisar de uma coisa. A gente não vai precisar de uma coisa, mas não vai precisar de uma coisa. Eu sou a você que está dizendo. Esse é um prazer. Eu vou fazer um prazer aqui. Foi um prazer. Eu vou fazer o que você está dizendo. Eu vou fazer das futeiras. Eu vou fazer lá. Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Amém. Amém.